Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos O destino que eu mudei Cenas do meu filme em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer o primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço jamais O que importa se o tempo passou O que importa se vai demorar O que importa se o dia chegou O que importa se nunca virá O que importa se alguém falou O que importa se ninguém falar O que importa é aqui agora Toda hora é hora Enquanto eu posso estar O que importa ser aqui agora Toda hora é hora Enquanto eu posso estar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá O que importa se o pneu furou O que importa se vai decolar O que importa se escorregou O que importa é se levantar O que importa se a noite esfriou O que importa é saber amar O estado contente da mente Depende somente de acreditar O estado contente da mente Depende da gente, é só acreditar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá Ele 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 quer que eu vá